Olá rapaziada, tamo junto mano, tem um videozinho aqui mais pra diálogo, tá ligado? Tô falando aqui do FreeFaz Esse cara não morreu Essa bomba trava o meu celular todo mano Então rapaziada, deixa o like aí mano, compartilho pra geral É, mano, tô um pouco desanimado, tá ligado? Com o canal, com várias coisas que tá acontecendo aí As visualizações, graças a Deus, até que tão altas, mas também tão altas só com shorts, mano Com os videos longos tão muito baixos as vezes, tá ligado? É, pensei, eu aconselho até eu É, mano, como eu tava falando, as vezes o... É, de video longo tá muito baixo, tá ligado, mano? Muito baixa mesmo E eu queria, mano, pedir pra vocês compartilharem os videos, tá ligado? Ai, meu amor, eu quero uma vida Eu quero um... um rendimento melhor, tá ligado, mano? Meus videos não tão ruim, tá ligado, mano? Meus videos não tão ruim É, só não tá tendo rendimento, mano Youtube não tá recomendando, não sei o que é Mas não tá tendo rendimento, tá ligado? Então eu queria que vocês compartilhassem, mano É, pra ter um rendimento melhor, tá ligado? É, também falassem com seu amigo, sua mãe Pra ajudar, tá ligado? Ajudar a... A ir nas visualizações, mano Compartilhar, postar nos estados do WhatsApp Faça alguma coisa assim, mano, tá ligado? Porque tá muito complicado, mano Nos shorts até que tá dando muitas visualizações, mano É, parou agora das visualizações Mas tava dando até muito, mano De... era de... a média de 4 mil pra baixo, tá ligado? Tá dando muitas visualizações, mas... Agora, mano É, infelizmente, meus videos não tão dando visualizações, não Eu vi de 10 minutos, tá ligado? De 5 minutos Não tá dando visualizações, mano Eu queria... Eu queria pra vocês dar... Ajudar aí nas visualizações, mano É... Porque, mano Eu sou um moleque muito batalhador, tá ligado? O cara é muito batalhador Muito sonhador também, né? Mas que sonha Em dar uma casa melhor pra sua família, mano Em... Graças a Deus Não moramos numa casa ruim, graças a Deus, né? Mas sonha em dar uma casa melhor pra meus pais Pra minha mãe, né? Pra meu pai É... E é isso rapaziada, é isso Eu queria... Tentar, né, mano? Eu tô tentando realizar... Meu sonho, né, mano? Tô tentando realizar meu sonho Pra tentar dar alguma coisa melhor pra minha família, mano É... Por enquanto estamos tentando ir na luta, mas estou bem desanimado, mas se eu tiver falado nada com nada nesse vídeo aqui é porque eu estou bem desanimado mesmo também, mas vamos tentando aí mano, caramba, estou errando muito tudo, vamos tentando aí rapaziada, para ver no que vai dar, tá ligado, porque eu queria realizar esse sonho, eu queria, tá ligado mano, eu vejo minha mãe assim mano, tá ligado, quero encontrar umas coisas, tem vezes que ela pode graças a Deus né, mas tipo, ela talvez queria uma motinha para ela, aí a gente já não pode, tá ligado mano, então rapaziada, por isso que eu estou tentando todo esse sonho aí, nessa luta, e com essa escola aí dificultou muito para mim, tá ligado, dificultou muito para mim, e se vocês puderem me ajudar aí, agradeço demais a vocês, caralho, nem foco, porque eu estou focado aqui, eu queria, é, que vocês me ajudassem muito para, para mim poder, conseguir né mano, realizar esse sonho, conseguir realizar esse sonho aqui, sem ajuda de vocês, eu não vou para lugar nenhum né, então mano, espero que vocês me ajudem, espero que todos vocês assistam esse vídeo, espero que, algum, algum, se todos vocês também, é, vão falar assim, entenda o meu lado né mano, de querer dar uma coisa melhor, para a mãe, para o pai, todo mundo tem esse sonho mano, não tem quem não tenha, só se for um, um arrombadinho velho, vagabundo, não tem esse sonho de, de dar uma coisa melhor para o pai, para a mãe, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem quem não tenha esse sonho, tá ligado, mas todo mundo tem esse sonho, todo mundo, não vem dizer que não tem não, que todo mundo tem, e esse é um dos meus sonhos né mano, meu sonho é, ter uma motinha própria, tá ligado, tipo, queria um, tipo, ter, minha motinha, tá ligado, tipo, uma força 160, uma XRE, porque, meu maior sonho é a XJ né mano, que, tá, bem alto para alcançar, mas, Fain News, sai né mano, Fain News, ele sai, a XJ vem, é o sonho mais alto que eu tenho é a XJ mano, mas, não custa nada tentar né mano, não custa nada, eu tentar, e se precisar eu vou conseguir, não custa nada, não custa nada, mano, e bora que bora nessa luta aí, meu sonho menor, que eu tenho assim, tipo, menor, tá ligado, é a, é a, 160, aqui tá 160 né, aqui tá 160, o segundo maior, é a, XRE, e o terceiro, é a XJ né mano, é a XJ, e de, e de carro assim, ai mano, e de carro assim, é, o primeiro é, o Camaro, e talvez, vamos dizer assim, que não, não é mais, que não é, tipo, espantajoso de, de carro, tá ligado, é o Camaro, o segundo, é, uma Porsche mano, o último, tipo, mais longo é uma Porsche, mais, mais, caro, tá ligado, é a Porsche, que é, mais de um milhão né mano, a Porsche, é o meu sonho de carro, o meu sonho de carro, o meu sonho de carro mais, tá ligado, mais caro, que eu, que eu queria fazer parada, é um, meu sonho é uma Porsche mano, tipo, pra, Porsche 911, tá ligado, tipo, o meu, é o meu carro mesmo, tá ligado, mano, pra andar no dia-a-dia assim, qualquer carro, tipo, uma, esse 10 serve né mano, agora, pra, andar no meio da rua assim, pra, se for pra bonito mesmo mano, uma Porsche, tá ligado mano, pra mostrar que eu consegui realizar emoções, mano, uma Porsche seria, seria tão lindo mano, o cara andando em Porsche, tá ligado, seria perfeito mano, mas, se for verá tudo, a vida não é só vitórias né mano, a vida tem derrota também, e essa derrota só vem pra fortalecer a gente, tá ligado, então, se você tem um sonho aí, também não desista, também não vou desistir do meu aqui, eu tô desanimado, mas, eu não vou desistir, ele tá me dando forças, eu não vou desistir mesmo, tá ligado, e, é isso rapaziada, queria falar pra você aqui, um pouco sobre minha vida, que eu, queria desabafar um pouco com você né mano, queria desabafar que eu tava bem, apreensivo assim, eu preso né mano, ó mano, que eu ia bater tudo, eu tava bem apreensivo assim, eu soube falar, minha vida, com alguém, eu decidi, ah mano, aí eu decidi, porra, aí eu decidi falar com vocês, tá ligado mano, espero que vocês entrem do meu lado, espero que vocês tenteem me ajudar de alguma forma aí, mas, se Deus quiser, vai acontecer aí, tá ligado, se Deus quiser, vai acontecer aí, a gente vai, conseguir as decisões, e vocês, ainda vão me acompanhar aí, eu andando de xj e de poche, mano, vocês vão me acompanhar ainda, eu andando de xj e de poche, é isso rapaziada, queria falar isso mesmo pra vocês, tá ligado, que ia desabafar mano, com vocês, e é isso mano, eu quero que eu vou jogar esse jogo aqui, eu preferi mano, jogar, a gente vai abafar aqui com o Free Fire também, com o Free Fire, de quem câmera, de quem câmera real, tá ligado, tipo, do que ao vivo, ao vivo assim, eu falo, é, em frente da câmera, tá ligado, eu vou mostrar o meu rosto, mas, aí rapaziada, assim mano, a vida, muito sofrida mano, pra geral mano, tipo, o cara desanima assim, o cara pensa, ah mano, eu queria uma coisa melhor, mas, o cara pensa isso mano, o cara tem que pensar também, que tem gente na pior, tá ligado, tem gente pior do que a gente, tem gente nesse frio, na rua, tá ligado, tem gente na rua aí, não tá, nem conseguindo dormir, tá ligado, então a gente tem que pensar por esse lado mano, tem que pensar que a gente já, lutou muito, mas pelo menos a gente tem uma coisinha mano, infelizmente, tem gente que, não tem nada mano, tá ligado, então, pensa no bom né mano, pode pensar só em você também não mano, se tiver condiçãozinho, ajuda os outros aí, tá ligado, ajuda quem precisa mano, tem que ser, pá, sobrou um dinheirinho ali, uns 10 contos, uns 20 contos, você viu morador de rua ali, sofrendo, se você tiver sobrando também né, se não tiver sobrando, não vai pagar de boasão, e dá não, tá ligado, se você tiver mano, você vai lá, e, ajuda né mano, porque tem gente que tá no pior que eu sei né mano, então, ajuda rapaziada, você vai entre mim e os outros, tá ligado, porque, tem muita gente aí que desmerece a gente, tá ligado, ah mano, para com essas, essas mensagens aí de, gravar vídeo mano, daí só dá, só dá, bestagem, daí é muita bestagem, é muita bestagem, você não vai ganhar nada com isso, não fala né mano, mas mano, só quem tá querendo realizar, só não tá ligado, sabe como é isso né mano, só quem tá querendo realizar, sabe como é isso, só de, tentar dar uma coisa melhor para essa família, tentar vencer na vida, só quem tá tentando, sabe o que é isso hein mano, rapaziada, é isso mano, o que eu falei, é para não desistir os seus sonhos, não desanima, porque alguém falou nada mano, eu desanimei mano, eu tô desanimado, fica assim não mano, é isso rapaziada, e foi isso, valeu, a nobreia no geral aí, fui rapaziada, vamos juntos mano, vou tentar não desistir, mas eu vou ficar animado aqui, é nóis, e aí